O empréstimo consignado é mais fácil de conseguir e tem juros que são menores, o que vai atraindo muita gente, principalmente quando você está com orçamento apertado. Mas o consignado também é um tipo de dívida que não dá para negociar. O valor das parcelas é sempre descontado no salário, então vai direto na aposentadoria. Aí o risco é ficar sem dinheiro até para bancar despesa que é básica. Há nove anos a Pamela fez o primeiro empréstimo consignado para ajudar a pagar uma festinha de aniversário do filho. De lá para cá, foram mais dez empréstimos na mesma modalidade. O que atrai quando você ouve esse empréstimo consignado? A facilidade, parcelas que cabem no seu bolso, o que você acha que cabem no seu bolso. E a aprovação, que é momentânea, tipo duas horas, o dinheiro está na sua mão. O empréstimo consignado é aquele em que a pessoa pega o dinheiro e paga com parcelas que são debitadas diretamente do salário ou aposentadoria, como existe uma garantia de onde vai sair o pagamento da dívida, as taxas de juros costumam ser bem menores do que o empréstimo comum. E foi olhando só para as facilidades aparentes que a Pamela acabou se enrolando financeiramente. Sempre que eu precisava, que eu tinha uma necessidade maior do que o que o meu salário comportava, eu ia lá e refinanciava o meu empréstimo. E fazia mais. Quando eu não tinha a possibilidade de refinanciar o empréstimo, eu fazia outro. Até eu não ter mais aonde recorrer, não ter mais o que fazer. O volume de consignado bateu recorde em janeiro deste ano, com mais de 440 bilhões de reais contratados. É o maior valor já registrado nesta modalidade. O Senado aprovou um projeto de lei que permite o empréstimo consignado para quem recebe o Auxílio Brasil. Pela regra, até 40% do valor do benefício poderá ser usado para pagar as parcelas por quem pegar dinheiro emprestado. Para começar a valer, o projeto de lei ainda tem que ser assinado pelo presidente da República. A mesma porcentagem vale para aposentados, pensionistas e servidores públicos. Já no setor privado, o limite é 30% do valor do salário. Esta educadora financeira explica que o consignado pode sim ajudar no momento de aperto, mas quem toma o dinheiro emprestado precisa estar atento ao que vai pagar até o final. Quando a gente olha os juros, ele não é só o do mês. A gente tem que sempre olhar os juros no contrato como um todo. Quanto mais parcelas eu tenho, mais juros eu estou pagando. A preocupação é não comprometer demais a fonte de renda e acabar precisando de mais empréstimo. Quando a gente fala de questão de dinheiro, não é o dinheiro em si, mas ele é uma questão comportamental. Quais são essas atitudes e hábitos que está me gerando a gastar mais do que eu ganho? A Mônica já fez dois consignados e um deles ainda está sendo pago. Só conseguiu entender que pode ser uma armadilha se não for bem planejado, depois de passar por aulas de educação financeira. E a mentoria hoje me ajudou muito. Não vou negar, eu tenho empréstimo? Tenho, mas é uma coisa administrável. E não foge do meu orçamento. É uma coisa que já está prestes a terminar e que eu tenho outros sonhos assim que concretizar.